O goiê é o brabo e esse bro querendo tomar todo dia habilidão O meu nível nunca vou alcançar o goiê e comando a cabeça do mano Tem mesmo efeito, até é merda o Finnegan Eu faço meu trio com talento e mesmo que jovem pareço muito veteran O cast, o estilo do pai, tô sempre no hype de alta costura Com o manzo, meu mano, eu tô muito elegant Desde estilo até de acessório, gorila, bordado, hero, my socks Se liga, seu bro que não mexe com a gang, se não, não já puxa, declara Depois do meu som eu não tenho limite, não cabe mais cash no POC Vadia não mexe comigo, sai da minha DM que eu tenho toque De nave, de nave do ano, na pista eu defino, tô de mazolico, minha Porsche O goiê faz o cash no estilo, meu trip, meu mano, eu já me sinto proche Meu talento, mano, é natural, os bro que dá vida, mas fica me força Troquei no Louis V, o Rocha enjoado, eu dei John pro meu velho Air Porsche A bola eu jogava desde muito novo nas costas, era só o Sixies Hoje eu faço meu cash, rimando, ganhando mais grana que um player do Sixies De bivete a lata, jura, então chama o barbeiro, traz as suas creepers Que eu vou passar na loja, na rega, comprar toda a coleção de zikers Atleta desde menor e até hoje eu odeio esse cheiro de cigarette Noite, nave, o goiê tá no toque, então é melhor apertar o seu seatbelt A vadia vem aqui na desfila, cheio de diamante, ela fica fucking wet Eu não ligo pra porra de fama, nem para as piranha aqui da internet O goiê já fez tanto dinheiro que hoje vai dar festa, separa os Jets Chama toda a gang, os moleque que cola conhecem lá da Lafayette Na rima, meu mano, eu tenho o tempo do beat dropando no bass Beijo menor, correndo descalço com a bola em cima da grass O meu filho veio pra espirar, o banheiro já sente aquele gas Ansiedade matando, eu já quero, meu mano, que o tempo passe mais peste Pra curtir minha vida com a grana que eu fiz, investi todo o cash e o drip com o meu pivete Se quiser ter vivência que eu tive, se liga, meu mano, põe no GPS O caminho de cinco países, de chave todo na Europa, lá do Google Maps Lembro quando que eu era criança, cheio de esperança Acordava as quatro, transito, parada, mid no toque pra tá na escola, meu mano, a sete O goiê tá quebrando o beat, meu mano, no drill tá rimando com o bundle De gorila roxa, mas o líquido tá na moda de corrente cravejada que eu ando Hoje eu faço meu cash, minha cor só tem milho E eu ainda com fome de rondo Que eu tô me inspirando, se liga, meu mano, eu só quero uma chance no campo Batalha, eu tô ligado, o goiê viu o Spardas, passou até fome, debaixo do estádio Pra ouvir o seu nome, eu tocar com os beats de trap em todas as rádios Batalha, eu tô ligado, o goiê viu o Spardas, passou até fome, debaixo do estádio Pra ouvir o seu nome, eu tocar com os beats de trap em todas as rádios Vem todas as rádios Vem todas as rádios Eu faço mais grana que um player do 6, se eu toco meu mano em todas as rádios I make my pins like Joe and Pete, goiê tá tocando em todas as rádios Eu faço mais grana que um player do 6, se eu toco meu mano em todas as rádios I make my pins like Joe and Pete, goiê tá tocando em todas as rádios